Bom, por que eu estou falando dessa história de afiliado aqui? Porque, da mesma maneira que você pode ganhar dinheiro revendendo produtos de outras pessoas, outras pessoas, em princípio, poderiam ser afiliadas do seu produto. Então, se você foi alguém que criou um curso muito legal, que está cobrando agora mil reais por esse curso fantástico, e você quer a ajuda de outras pessoas para revender o seu curso, você pode pegar e trazer afiliados para revenderem o seu curso. E, por essa razão, se isso é possível, em teoria, faria sentido você pegar o seu curso e colocar no Hotmart, porque aí você vai poder atrair afiliados que estão no Hotmart, e você poderia pegar o seu produto e colocar na E2, porque você poderia atrair outros afiliados que estão na E2. Mas, em princípio, em teoria, não, não é possível você botar o produto nas duas plataformas, porque, tipicamente, uma das verificações que as plataformas fazem é justamente olhar se o seu produto está em uma dessas outras duas plataformas. Nada impede de você, por exemplo, um dia pegar e tirar o produto de uma plataforma e botar exclusivamente na outra. Vocês recomendam vender um produto que ainda está em construção? Depende do produto. Por exemplo, quando você vai criar um curso, existem maneiras de lançar um curso que envolvem você fazer todo o processo de venda antes mesmo de o curso ser criado. Existem várias razões pelas quais isso faz sentido. Mas, existem outros produtos em que, às vezes, isso não dá para fazer ou não dá para fazer muito bem. Um exemplo que eu vivi, pessoalmente, é no caso de livro. Quando a gente anunciou o nosso livro, a pré-venda em si deu muito certo. E eu acabei não levando seis meses, como eu previa, mas eu levei, na verdade, dois anos. E o que aconteceu é que todas as pessoas para as quais eu tinha vendido acabaram ficando esperando. Então, nesse caso, eu diria hoje em dia que, não, eu não faria, porque livro é um negócio mais complicado. Ou talvez eu fizesse, mas se o livro estivesse realmente numa fase em que ele está praticamente pronto e precisa de muito pouca coisa para poder finalizar, mas o texto está todo pronto e assim por diante.